Como eu existo para ti Haverá sempre o mar A sublimar o luar Um grande artista, afinal, angolano Com sotaque brasileiro Vum, vum Uma flor incapaz De ser libertar Se a saudade existir Como eu existo para ti Como eu existo para ti O mar A sublimar o luar A noção de saudade É de evasão sem dar lugar Uma flor incapaz De ser libertar A da saudade Que não tenho onde morar Que é do amor esquecido Está em seu lugar Restos feitos em pedaços Histórias para recordar Quando a noite vem Sorrateira chega a solidão Cai uma lágrima furtiva em tua mão Este homem encheria o estádio da luz Aqui em Lisboa, Portugal Se a saudade existir Como eu existo para ti Haverá sempre o mar A sublimar o luar A noção de saudade É de evasão sem dar lugar Uma fuga incapaz De se libertar Ai da saudade Que não cansa de esperar Que após um tempo Outro tempo A de chegar Um desejo em segredo Para redimir a dor E se acaso nada mais resta que esperar Restam palavras de um futuro a despertar Na resta do azul Na luz do teu olhar E por falar em saudade Saudades eu tenho de ti Vem cobrir Vem sentir Reservo abraços para ti Vum Vum Como ele chama-se o nome Da guerra Vum Vum Penso que é assim Que se diz Muitos parabéns A grande artista lusófono De Angola Que passou pelo Brasil Daí um sotaque muito bonito Parecido com outros cantores brasileiros Que também gostámos tanto Pela nossa vida fora Este homem queixa-se de facto De não ser apoiado Pelos seus companheiros E também A ser pouco conhecido do povo Através da rádio Em Manoel Ostar Eu proponho Por isso que se repare Neste grande cantor angolano É um sotaque-lusófono